Um exemplo é o Cachimbo da Paz 2, que é uma música que a gente estava com duas linhas possíveis. Uma que era mais tradicional, com uma levada de baixo, com um beat mais tradicional. E outra experiência mais buscando uma surpresa para o ouvinte, né? Com uma batida mais na linha do trap. Com elementos do trap, o hi-hat ali e tal. Mas só que ela não tinha ficado tão boa, essa mais moderna. E a outra a gente estava já também curtindo, mas também não era muito inovadora. E o refrão já estava lá. O Lulu foi lá, gravou o refrão, a voz, a guitarra. E a harmona, a gente já estava tudo bem direcionado, mas tinha possibilidades no beat ainda, assim. E aí a Gabi, minha mulher, foi decisiva. Porque ela criticou, falou, não faz assim tradicional, cara. Vocês estavam tentando um negócio mais moderno, que ainda não está bom. Mas insiste naquilo, faz do zero e tal. E ela foi assim bem crítica, mas querendo algo mais. E ela botou pilha aí. Eu falei, Kevin, vamos fazer, vamos tentar de novo naquela linha e tal. E acabou que esse novo beat que veio me influenciou também. E o Xamã, já falei do Lulu aqui. O Xamã, para quem não ouviu a música ainda, o clipe está demais. O Xamã e o Lulu são nossos convidados, né? E aí o Kevin, também é parceiro na autoria, o Kevin ajeitou de novo, aproveitando a mesma voz do Lulu e tudo. Só transpôs ali algumas coisas. Mas esse novo beat me deu ânimo para fazer um vocal diferente. A música mudou pra caramba. Porque eu estava contando a historinha de um jeito mais suave. E nessa eu vim mais firme, assim. Até o cacique quis pegar no fuzil quando viu que a flecha nem arraiava o caveirão. E me animou mais o beat novo, sabe? Essas experiências também a gente curte muito, né? E todo mundo muito caprichoso, né? Perfeccionista, que é uma palavra que às vezes parece exagerada. Mas é, na verdade, no estúdio, se deixar, a gente quer refazer, quer melhorar. Se não tiver um prazo, o disco fica ali. É um trabalho em constante evolução, né?